A oportunidade para já fazer uma imensa crítica à literatura de aeroporto. O que você encontra ali? Dez lições para ser feliz. Então, isso parte de uma premissa de que possa haver um protocolo que você segue e que garantirá a você um estado permanente de satisfação. Então, essa garantia no olhar de Spinoza é absurda. E pressupõe um controle. Porque pressupõe que aquilo que você decide fazer, baste para te segurar bem. E qualquer um sabe que o mundo tem uma competência lesiva espetacular. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós. O programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já teve nos últimos três anos no Território Adorado, na Casa do Saber, no quemsomosnos.com.br ou ainda no podcast. A partir dessa série, você pode também assistir o Quem Somos Nós em vídeo. Nós vamos conversar com grandes pensadores como Nietzsche, Freud, Foucault e muitos outros incorporados pelos maiores especialistas brasileiros, como Oswaldo Jacóia Jr., Scarlett Martin, Leandro Karnal e por aí vai. Aqui com a gente, Baruch Spinoza, na pele de Clóvis de Barros Fio. Quem foi Baruch Spinoza? Olha, primeira curiosidade, quase nasceu em Portugal. E aí sempre ficará a pergunta se teria pensado com tanta qualidade. Provavelmente teria pensado muito diferente. Porque existe um jeito próprio, lusitano, de pensar. Mas os pais eram portugueses, né? É, é. E aí foram mandados embora e Spinoza acabou nascendo em Amsterdã. Fugiram, não é isso? Fugiram da perseguição aos judeus. Isso, aos judeus. No fundo, é aquele momento da União Ibérica. Portugal e Espanha eram a mesma coisa. Então, no mesmo momento que a Espanha expulsa os judeus, Portugal também, né? No fundo, é a mesma unidade política. E aí Spinoza vai nascer num meio judaico em Amsterdã. Vai ser formado nesse cenário. E assim, bom, existe uma grande expectativa de que ele venha a se tornar um líder religioso, propriamente. Um rabino. Ele estudou para isso. Para isso. E como se tratava de alguém absolutamente genial, e isso a gente identifica rápido, o que se esperava mesmo é que ele se tornasse mais que um rabino, um mega rabino, um incrível rabino. Só que Spinoza, por conta de uma formação paralela, incrivelmente rica, que ele mesmo se proporcionou, acabou... Existe alguma coisa que fala... Onde se teve um clique nele e falou não vou para cá. Existe algum fato? Se sabe se existia algum fato ou não? Porque é duro também a biografia dessa época e tal. Acho que não existia assim. Bom, é que, na verdade, ele passou por todo tipo de humilhação institucional que poderia ter passado pelas coisas que começou a dizer. Depois. É, então. Mas é o tal negócio. É um processo. Seria interessante saber por que ele foi procurar uma literatura paralela. Oposta. Oposta. Por que ele... E isso provavelmente aconteceu muito cedo. Como nasceu, né? Como nasceu essa árvore dessa semente. É. A produção dele é uma produção muito jovem. Então, provavelmente, ele começou a estudar muito cedo alguns pensadores que permitiram que ele concluísse o que ele concluiu. Eu acredito muito que, apesar das pessoas poderem ser superinteligentes, e é óbvio, é o caso de todos eles, eu acredito muito que ninguém tira nada do nada. e, portanto, toda produção da inteligência exige ovos, matéria-prima. É, de algum lugar. Como fazer omelete. É claro que o cara fazia uma omelete... Excepcional. Excepcional. Mas os ovos, sem os ovos, não rola. E é muito curioso conceber a possibilidade que ele encontrou de travar contato com pensadores da época, provavelmente não conhecidos, mais obscuros. É normal que fosse, porque, na época, não era muito fácil mesmo a produção de um pensamento da imanência, um pensamento sobre o estudo da vida explicado na sua estrita materialidade. Tudo era espiritual. É, é. Então, quer dizer, quem fazia isso pagava um preço, né? Então, essas pessoas que ele provavelmente leu e conheceu... Estavam escondidas. Essas pessoas, é. Então, de alguma maneira, ele teve uma vida subversiva do ponto de vista intelectual, não só daquilo que ele produziu, mas da pesquisa anterior que ele fez, né? E isso tudo valeria muito a pena, obviamente, isso é trabalho mais para historiador que outra coisa, investigar as condições que permitiram a ele esse tipo de contato com essa literatura que devia ser guardada as sete chaves, sobretudo no contexto social que ele vivia. Mas em algum momento ele se coloca e fala assim, eu não acredito, não acredito, mas eu acredito em outras coisas diferentes da que eu estudei até hoje. Pois é, tradição talmática. Pois é, não há muita certeza sobre como que isso aconteceu, em que contexto ele se apresentou. eu imagino que tenha sido aos poucos e não solenemente. O cara é macho, está certo? Naquela época. É, aos poucos ele começou a dizer, nossa, mas vocês estão dizendo isso aí, mas e se pensássemos de outra forma? E eu acho que ele começou a fazer isso muito jovem, eu repito, na adolescência mesmo, para poder dar tempo de produzir tudo o que ele produziu numa vida curta, no final das contas. Então, e eu fico imaginando também, não só pelos documentos oficiais, mas a reação em carne e osso das pessoas que o ouviam e que esperavam dele um outro discurso. Então, acho que tudo isso é muito rico, seria muito bacana investigar. O fato é que, vale a pena lembrar, é um cara que acaba morrendo obviamente sem ter se tornado a celebridade que veio a se tornar, portanto, morreu relativamente desconhecido, rejeitado e paupérrimo. reza a lenda que terminou a vida polindo lentes e sabe-se lá exatamente em que consistia esse trabalho, sabe-se lá se isso não é apenas uma alegoria, uma metáfora, porque, afinal de contas, quem facilita a inteligência alheia de certa maneira lhes dá uma nova visão das coisas, sabe-se lá se não era mesmo um polidor de lentes e como é que ele trabalhava, haverá até quem diga que ele morreu como um pouco consequência das condições ruins desse trabalho, inalação de substâncias ruins, etc. Também reza a lenda que até mesmo seu enterro teve que ser patrocinado por Descartes, porque, como ele tinha sido banido completamente de todos os círculos que ele poderia frequentar, ele não estava autorizado a nenhum tipo de honra fúnebre. Então, ele precisou ainda dessa colaboração suplementar. Quer dizer, em outras palavras, a vida de Spinoza faz parte daquelas vidas que ajudam a gente a entender que se você tem a expectativa de que são sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras e de que a coisa é mais ou menos equilibrada, se um dia você se deu bem e outro dia você se deu mal, mas é só esperar porque agora é a vez de você se dar bem. Alguém ficou com a parte do Spinoza. Existem certas vidas que deixam claro que você pode ter anos de vacas magras e depois elas morrem. Ponto. Não tem... Não há... É um Van Gogh, né? Nossa. Então ele é um Van Gogh da filosofia. Pronto. Nossa. E tantos outros. E entre nós, que fique claro. Então, mas eu ouço muito ainda essa expectativa de que, bom, eu passei por uma fase ruim que durou tanto tempo, então agora as coisas tenderão a melhorar e eu terei tanto tempo de bonança. Faz parte, talvez, de um desejo. De um desejo, isso. De equilíbrio. De equilíbrio. De justiça. Divino. Desmentido pela realidade de algumas vidas. Porque, vamos assim dizer, que Spinoza, ao longo da sua trajetória, só se ferrou, de certa maneira. Nenhum reconhecimento, nenhuma glória, nenhum dinheiro, nada. E, claro... Perdeu a família, né? Não, claro. A partir daí, tudo, tudo, tudo. Solidão, solidão, absoluta, pobreza, etc. Não consta que tenha havido grandes amores, grandes emoções românticas, afetivas, nada. O que é incrível para quem deixa, na minha opinião, o maior legado da inteligência sobre os afetos da história. não é triste o legado dele. Não sei se, pelo menos a sensação que eu tenho, ele não é um cara que fala, a vida é uma porcaria. Ah, não. Entendeu? Não. Deveria. Acho que se fosse você ou eu, a gente só queria para escrever que a vida... pelo contrário. Pelo contrário, não. Penso que a filosofia de Spinoza é um convite à vida. É, então. Agora, a vida do jeito que ele a concebia, sem ilusões, sem... Pelo menos, combatendo as ilusões, a ignorância, os erros, aquilo que povoa... É, não era como o paraíso, mas era um amor à vida. Um amor à vida. Apesar desta vida A própria ideia de beatitude, a ideia de que, sabe, os instantes de vida eles têm uma materialidade própria e não podem ser atrapalhados pelas besteiras que passam pela nossa cabeça, como, por exemplo, a nostalgia, como, por exemplo, as projeções do que está por vir. As ilusões. As ilusões. É, é. Então, essas... O que ele chamava de paixões tristes devem ser evitadas em nome de uma vida potente, de uma vida forte. No momento. No momento, é. Isso, é. É. No momento que é o momento onde a vida está. É o que existe. É o que existe. O momento onde a vida está. É que ele teve influência oriental. Porque lembra um pouco o budismo isso, não é? É. Lembra um pouco... Lembra. Quando ele fala que Deus é natureza, está certo? Ou seja, Deus é tudo. Isso. É um pouco... O budismo tem um conceito de Deus que não tem Deus, mas a natureza... É. Isso, é. Quando diz da... Quando eu fiquei me interessando para poder ter essa conversa com você e não ficar tão burro na conversa, me deu essa sensação de que ele deve ter bebido em algum momento, em alguma coisa oriental, porque é muito parecido. É. Olha, é... Sem desejo, eu vou pular o pensamento oriental que eu conheço muito pouco, muito próximo do senso comum. Mas no pensamento ocidental, ele já tem fontes importantes que claramente inspiraram. Eu acho que uma delas, nesse quesito de que nós estamos falando, é o pensamento dos estoicos. propriamente, não é? A ideia de que o divino, não é? O divino é justamente essa maravilha cósmica da natureza como ela é, com toda a sua complementaridade, com toda a sua... Então, há aí um ponto de tangência muito, muito legal a fazer. Você acha que aí ele estava tentando chamar de Deus, ele acreditava que isso era Deus, ou você achava que ele tinha medo de romper completamente com o conceito de Deus? Eu sei, mas você entende como é? Se ele estava assim, vamos chamar de Deus esse negócio aqui de natureza, porque senão vão me matar de vez. Eu vou chutar. Porque ele não é ateu, tá certo? Não, é chute mesmo, por isso. É chute, lógico. Não, mas eu vou chutar. Porque me deu a sensação, assim, depois me desenfou. Eu acho que um cara que falou, na época que ele falou tudo que ele falou, já não tinha muito medo, e depois... Então ele acreditava. É, ele já estava enrolado, assim, um pouco mais, um pouco menos, né? É que me deu a sensação. Eu acho que falar de Deus do jeito que ele falou só piorou a vida dele. Se ele tivesse, no lugar de chamar de Deus, chamado aquilo de um nome estranho, alguma coisa... Qualquer outra coisa. Qualquer outro vocábulo... Teria menos. Teria, é lógico. Porque o que acontece? Ele chamou de Deus porque ele viu no seu Deus da imanência das coisas como elas são algumas características dos deuses transcendentes, como a onipresença, a onipotência, a onisciência, porque, afinal de contas, Deus é tudo. Então, se ele é tudo, claro, ele está em todo lugar, ele é toda a ciência, ele é toda a potência. Então, nesse sentido, já que tem os mesmos atributos, por que não usar a mesma nomenclatura? Eu penso que não foi para livrar a sua cara. Pelo contrário, acho que acabou produzindo... Se foi, produziu um efeito perverso. Foi o contrário. Perverso. Irritou ainda mais aqueles que o avaliaram pelos seus próprios paradigmas. Vamos voltar lá no Sêneca, que eu te interrompi, porque me ocorreu isso. Nos históricos. Nos históricos. Eu acho que havia, na ideia de divino dos históricos, alguma coisa muito linda, porque, de certa maneira, Deus estava presente dentro de uma perspectiva maravilhosa e que não foi produzida pelo homem. Isso aqui não foi. Então, por exemplo, o olho. O olho é maravilhosamente adequado para enxergar. Certo? Então, existe no olho um quê de divindade, propriamente, dada a sua perfeição para a função que se dispõe a cumprir. Então, se você imaginar que eles achavam que o universo era como uma máquina finito e ordenado, cada coisa no seu lugar, maravilhosamente disposta para cumprir o seu papel e que tudo só tinha sentido e valor se cumprisse o seu papel fazendo a máquina funcionar. Então, a partir daí, é muito legal, porque você, por assim dizer, você não é filho de Deus, criado por Deus, feito por Deus, mas você é parte de Deus. De Deus. Isso é muito lindo, muito embora seja já conhecido de muita gente, não perde por isso a sua beleza. Eu acho que, de certa forma, o Deus de Spinoza se inspira daí. Claro que, se faça a ressalva, Spinoza já viveu numa época em que a perspectiva finita e cósmica do universo já tinha sido contestada. Mas, ainda assim, Spinoza via Deus nas coisas como elas são. E na hora que você vê Deus nas coisas como elas são... Não na perfeição. Não necessariamente no conceito de perfeição. Não, não, não. Deus era tudo. Talvez, talvez, desde que você entenda por perfeito não um ideal de ideias, mas no sentido de acessível pela alma, mas o perfeito das coisas porque elas são como elas são propriamente. Então, nesse sentido, você é obrigado a aceitar que Deus está ao mesmo tempo no pleno desabrochar de uma planta, mas está na atitude mais cruel e perversa de alguém num massacre, numa violação, numa agressão, numa barbaridade qualquer. Deus não é um julgador que, de fora, a partir de uma perfeição hipotética, julga a imperfeição do homem, mas Deus é propriamente aquilo que acontece. e isso é muito legal porque... Deus é tudo que nós fazemos, é isso, é tudo que acontece, não tudo que nós fazemos, porque tem coisas que acontecem e nós não fazemos. Deus é tudo que acontece no universo. É, isso, esse é o jeito dele olhar. Deus é a somatória das energias em relação com suas materialidades. Deus é... Porque é uma perspectiva de Deus que não é estática, mas ela é dinâmica, portanto, existe Deus entre nós, não porque ele é terceiro além de nós estando no meio de nós, mas Deus é a minha produção intelectiva ou a minha produção de alma, Deus é a sua produção de alma, Deus é a interação das duas, Deus é o que eu sinto a partir do que você fala, Deus é o que você sente a partir do que eu falo, Deus é o meu ganho de potência a partir do que você diz. Potência como energia. É, isso, e, 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 portanto, Deus é o mundo como ele é. E, é claro, isso é também de extraordinária beleza, porque, de certa forma, permite a qualquer um, a partir da formação que tenha tido, seja ela cristã ou muçulmana, e, portanto, a partir da fé num Deus transcendente, você conjecturar e supor a possibilidade de pensar Deus de uma forma radicalmente distinta. E isso é muito enriquecedor. Isso é muito... Não foi o pessoal da época achou, está certo? É, então, mas é porque, justamente, penso eu que o dogmatismo muitas vezes se traduz numa intolerância que justamente impede que as pessoas desenvolvam seus pensamentos como elas pensam. E eu acho que, também isso é, para nós, uma lição escandalosa. Porque, penso eu, apesar de olharmos para os tempos de Spinoza com uma postura crítica... Um horror, dizendo, olha que absurdo que fizeram. Nós não estamos muito longe. Nossa! Nós estamos muito perto de 1600. Basta você ligar o seu computador e entrar na internet e você verá... Eu sou muito parecida. Você verá o verdadeiro massacre que os pensamentos são submetidos pelos seus contestadores, pelos seus contrários, num nível de intolerância muito semelhante ao que tínhamos naquela época. Só que, hoje, na virtualidade, talvez as pessoas sejam menos fisicamente ameaçadas. Em alguns casos, até são fisicamente ameaçadas. São fisicamente ameaçadas o tempo inteiro, mas imagino que, em outras épocas, essa ameaça fosse mais viva. E, claro, essa história do Deus, eu imagino que ela só possa ser completamente compreendida se você puxar o barbante e você puxar todo o novelo do pensamento do autor. Porque é o tipo do cara que pretendeu, como todo bom pensador moderno gigante, pretendeu explicar tudo. Então, ele constrói um verdadeiro edifício. A rigor, não há nenhuma pergunta que você tenha que não tenha sido direta ou indiretamente respondida ali. Então, não é um cara que se dispõe a moda do científico, pegar um objeto, não, não, a pretensão é de esclarecer tudo. E, portanto, a ideia de Deus está imbricada em todas as outras grandes ideias do seu pensamento. e é muito bacana porque, no final das contas, você começa a estudar um autor como esse por um pedaço, mas a plena compreensão desse pedaço exige o todo. Então, é ao mesmo tempo fascinante e complexo. Então, a título de exemplo, quando Spinoza discute na sua análise sobre a vida, ele fala de um conceito que eu adoro, que é o conceito de potência de agir. Porque a potência de agir é a energia que você tem disponibilizada para viver num determinado instante. Essa é a tua potência de agir. Então, qual é a ideia central, digamos? É que todos nós somos uma espécie de esforço para manter a potência de agir superior a zero. Ela bater no zero, a vida acabou. Isso será um esforço de corpo e de alma propriamente. A ideia de inconsciente está presente até antes, mas você pode, estudando Spinoza, enxergar a antecipação desse conceito em muitos momentos. Por exemplo, quando ele fala estamos no mundo, o mundo nos afeta, temos consciência de parte singela desses afetos e grande parte daquilo que faz oscilar a nossa potência de agir escapa a nossa consciência. Bom, você já tem aí um... É o inconsciente. É um indício, uma preparação. Mas quando você fala do esforço, o esforço é independente se é consciente ou não. É, é. Quando ele fala do esforço, ele fala assim, é o esforço de estar aqui. É, isso. Viver é o esforço de estar aqui. Para perseverar no ser. Isso, e se relacionar... O esforço para perseverar no ser, ele vai chamar de conatos, né? Então, você tem aí potência de agir e conatos. Duas coisas muito legais que podem, de certa forma, encontrar na nossa vida uma exemplificação ininterrupta, né? Por quê? Porque alguém poderia pensar assim, bom, se a vida boa implica, digamos, potência de agir importante, então, vamos lá, né? Ânimo. Vamos fazer. Vamos fazer. Seria mais ou menos a lógica... Parece a autoajuda. É, a lógica de um palestrante motivacional, né? Vamos lá e tal, né? Você pode. Então, é isso, você pode. Então, só que não, né? Quer dizer, aí vem toda uma ideia quando ele sugere que a vida é constituída por relações ininterruptas com o mundo, provavelmente. Viver é viver no mundo. E, portanto, é preciso invariavelmente considerar essa relação com o mundo. Ou seja, a vida não é um... não pode ser analisada, digamos, no isolamento de quem vive. Não é um desejo. Ela é fruto das interações que a gente tem com tudo. Isso, com tudo. Com tudo. Tudo quer dizer tudo. Você pode ficar puto, perdão pelo palavrão, sem problema, mas você... Ah, então você pega o avião e vai pra longe. Quando chegar lá, o mundo tá lá. E durante a viagem o mundo continuou na sua frente. Se tem uma coisa que não vai acontecer, é o mundo deixar de se relacionar com você. Por mais que a gente deseje, por mais que a gente queira se isolar... O que troca é de mundo. Quem tem grana consegue proporcionar a si mesmo uma variação talvez maior de mundos pra se relacionar. Mas, enquanto houver vida, haverá interação com o mundo, relação com o mundo. E o que é bem bacana nessa relação é que se A tá em relação com B, então A transforma B e B transforma A. De tal maneira que, resumindo a parada, a gente transforma o mundo ininterruptamente pelo simples fato de estar, e o mundo nos transforma ininterruptamente e o mundo nos transforma na medida que nós o encontramos e isso poderá ser infinitamente diferente do que é, mas acaba sendo o que é por conta em parte de escolhas e em parte de circunstâncias que se impõem. Que a gente não tem controle. Não tem controle. Que boa parte a gente não tem controle. Não tem controle. A maior parte. A maior parte. A imensa maior parte se impõe. Então aí seria a oportunidade para já fazer uma imensa crítica à literatura de aeroporto. O que você encontra ali? Dez lições para ser feliz. Então, isso parte de uma premissa de que possa haver um protocolo que você segue e que garantirá a você um estado permanente de satisfação e dizer... Então, essa garantia no olhar de Spinoza é absurda. Por quê? Porque pressupõe um controle. Porque pressupõe que aquilo que você decide fazer baste para te segurar bem. E qualquer um sabe que o mundo tem uma competência lesiva espetacular. Quer dizer, desde o semáforo fechar com você estar com pressa até cair um vaso na sua cabeça, uma vaca que vem do céu para lembrar de um filme conhecido ou não sei o quê. O mundo é extremamente criativo na hora de te apequenar. e, portanto, você acreditar que tomando precauções 10 ou 15 ou 50 ou 200 de garantir uma certa conduta você vai se dar bem sempre é de uma ingenuidade sem precedentes. Por que você acha que funciona tanto? Funciona que eu digo do ponto de vista comercial. As pessoas querem se negar a perceber as coisas e querem viver iludidas. É isso? É, eu acho que há. Um desejo de visão. Eu acho que há. aí, pelo menos, duas razões importantes. Primeiro, essa literatura tem o poder de simplificar a vida de maneira dramática e isso é tranquilizador. Imagina, se eu digo 10 lições para ser feliz num livrinho de 100 páginas, nossa, eu achei que a coisa era complicada. 10 lições? Primeiro, há uma simplificação violenta e isso já é apaziguador dos ânimos. Segundo, faz acreditar que você detém as rédeas completas de uma vida feliz. E terceiro, e isso é o mais incrível, de certa forma, tira de você a responsabilidade de tomar decisões no caos da vida porque já oferece a você o protocolo pronto a ser cumprido. Então, se você está angustiado porque você é livre para tomar decisões e tem medo de se arrepender, medo de errar, medo de se equivocar, medo de... Então, seus problemas acabaram. Porque eu tenho 10 lições, você não precisa mais ter medo, você não precisa mais... Então, eu tirei de você uma certa soberania deliberativa que te angustiava e coloquei no lugar um protocolo pronto que basta você seguir para você se dar bem. Imagine se 10 lições para ser feliz garantissem a felicidade de todo mundo. Mesmo não funcionando depois, parece que... É, é, é. Porque na prática não vai funcionar, tá certo? Mas cumpriu o seu papel momentâneo... De vender livro, mas não de funcionar na vida da pessoa e a pessoa mesmo assim não se revolta. Mas muitas dessas pessoas que adquirem o livro não leem o livro que adquiriram. E eu aqui lanço a provocação a quem está nos vendo e ouvindo e mesmo a você quantas e quantas vezes você adquiriu coisas que você não leu. Isso acontece com todo mundo, mas atingiu o seu escopo que naquele momento... Tranquilizar. Imagina, o que eu tenho no banco de trás do meu carro? O que eu tenho na sacola que eu estou carregando comigo? Eu tenho dez lições que, se aplicadas, garantirão uma vida feliz. Depois, você volta a ser submergido pelos problemas e a vida segue. Mas isso cumpre um papel impressionante. Então, e o que Spinoza propõe é você... conhece muito pouco a respeito do que você e o mundo... do que o mundo faz com você, está certo? Tem um controle muito baixo sobre isso. Não é isso? Isso. E que quase você está... E você, de certa maneira, usará a inteligência que é a sua para driblar tudo aquilo que possa apequenar a sua potência. Seja mundos apequenadores da sua potência de agir seja conjecturas apequenador. Estabelece um paralelo. Existe uma coisa que é real entre o corpo e a alma propriamente. A título de exemplo... Fatos e imaginações. Isso, claro. Uma coisa é você encontrar alguém que diz você engordou um pouquinho? Pronto, isso é suficiente para que a tua potência a tua energia você se sinta menos. Então, ele chamava esse afeto de passagem para um estado menos potente do próprio ser de tristeza. É bonito isso. É extraordinário. É bonito. Naturalmente, a alegria é o contrário. É quando você passa do nível A para o nível B de potência de agir, sendo que B maior do que A. Então, há encontros alegradores e há encontros entristecedores. Naturalmente, nós podemos usar a inteligência que é a nossa para proporcionar a nós mesmos encontros alegradores mais alegradores do que entristecedores. A gente não consegue. Vai dar certo? Não. Não. Isso é que é legal. Não vai. Não vai por muitas razões. Primeiro, porque o mundo aparece na sua frente. Não tem um poste, aparece uma bala perdida. Então, quase nada é submetido às suas decisões. Sem sentido, não é isso? E o que é pior, você se serve da experiência do que você viveu. E isso tem... É o que temos para hoje. São as armas que temos. Mas aquilo que você vai viver nesse instante, resulta do encontro de um corpo que você nunca teve antes com um mundo que você nunca encontrou antes. Portanto, seja qual for a tua experiência, ela só dará conta desse encontro por aproximação, por analogia. Não é? E a gente tenta o tempo inteiro de algum momento criar caminho, tirar conclusões, projetar coisas. Ela te alegra, aumenta a tua potência. Aí você encontra, anota o telefone, coisa que você não faria se ela tivesse te entristecido. Anota o telefone e ela te alegra de novo. Anota o telefone e ela te alegra de novo. Aí chega uma hora que depois dela te alegrar em dez encontros sucessivos, você vira para ela e diz, escuta, dado que os encontros anteriores determinaram uma passagem para um estado mais potente do meu ser, por que você não fica, digamos, mais recorrentemente por perto. Isso é comatos. Claro. É esforço. Porque aí a minha potência de agitão vai aumentar. Ah, então, eu estrategicamente buscarei a aproximação daquilo que eu suponho possa me alegrar. E, naturalmente, aí as pessoas pedem as outras em namoro, em casamento, etc., por acreditar que o passado alegrador possa ter uma continuidade. Sabemos que o ineditismo da vida muitas vezes nos dribla e nos condena a espetaculares equívocos. E porque a gente muda também. Nós, os outros. Nós e os outros. Então, mesmo aquela experiência positiva, mesmo que repetida muitas vezes, não são as mesmas pessoas que estão tendo. Não são. E, em algum momento, isso pode criar uma distância enorme e aquilo não vai acontecer mais. E não há nisso. E não tem controle também, né? Para você... Porque você, veja o que é engraçado, você acaba, em alguns momentos, dizendo coisas que depois te comprometem do ponto de vista moral e que são... Poderiam ter sido evitadas. Você me alegrou uma vez, me alegrou duas vezes, me alegrou três vezes, me alegrou cinco vezes, me alegrou dez vezes. Então, eu proponho a você uma aproximação física mesmo. E aí, você diz para sempre, né? Isso aqui... Eternamente vamos nos alegrar. Eternamente, papapá. Na hora que começar a entristecer, você esbarra num problema, que é o choque entre a tristeza que você quer evitar e os compromissos que você, outrora, assumiu. Culpa. E aí, você passará por uma... Haverá quem faça triunfar durante anos, os primeiros em detrimento da segunda? Haverá quem, na primeira tristeza, ponha tudo a perder, caia fora? Haverá de tudo. Mas, de qualquer maneira, existe... A pergunta é por que a gente se promete, né? É, é. É porque, naturalmente, no coração, no calor da alegria, gostaríamos mesmo de que aquilo durasse. Claro, gostaríamos de que aquilo durasse. É natural que a gente queira. É, claro. É natural que a gente queira. E é ignorante que a gente não saiba que não será. Não saiba que, em algum momento, isso vai... Vai, quer dizer, sabe-se lá, mas pode... Raramente não. Não se distancia, vamos dizer assim, não é? É. Eu, tendo a ser mais otimista com relação às relações, acho até que, havendo um pouco de sabedoria, é possível que a gente continue proporcionando aos outros alegrias por muito tempo. Mas isso exige, digamos, uma coisa fundamental que é uma adequação de expectativas, né? ou se você preferir... E uma compreensão dos dois também. Não adianta nada você compreender isso e a outra pessoa não compreender, não é? No final, quando você propõe alguém uma vida junto para sempre, isso é uma poderosa manifestação de expectativa e, no final das contas, a expectativa é uma antecipação da vida que para a espinosa gera frustração, né? E que faz cair a tal da energia, né? Isso, isso, isso. Então, a felicidade de espinosa é uma felicidade sem esperança, né? É... Não é desesperançada, né? Que tem uma outra... Que é desesperançada no sentido comum da palavra. É, não. É sem esperança no sentido de sem projeção. Eu diria... Sem ilusão. Eu diria que não é desesperada. Isso, tá bom. Mas é desesperançada, justamente. Quer dizer, no sentido de que... No final, o que é a esperança? A esperança é... É um afeto, antes de mais nada, um afeto de ganho de potência, inclusive, determinado... De projeção, né? É, por um certo conteúdo de consciência, por uma coisa que você imagina. Não de acordo com os fatos. Não. De acordo... Eu espero o quê? Espero o quê? Pode ser voltada para o futuro. Mas mesmo esperando, é uma coisa engraçada como a gente é bom de se enganar. Porque se eu espero o quê, eu me sinto melhor. Ah! Não é isso? Não, é verdade. É verdade. A gente é bom nisso. Não aconteceu. Mas é engraçado, porque... Mas a própria expectativa... Pra Espinosa, esse sentir melhor é ruim. Isso é que é interessante. Por quê? Nos tira da realidade. Porque desfoca. E isso... Quer dizer, o mundo está aí para te alegrar e você cogitando em como ele deveria ser. No fundo, é isso. Então, é muito engraçado, porque, no final das contas, essa esperança, ela é uma ignorância. Porque... Quando você espera, é porque você não sabe. segundo, ela é sem gozo, porque o gozo é determinado por um encontro com o mundo. Concreto. Não é? E, no final, ela é impotente, porque se você pudesse fazer a de vir, faria a de vir e não esperaria. Então, no final das contas, a ideia de esperar tem muito a ver com esperar pelo ônibus. se você espera pelo ônibus, é porque o ônibus não está ali, ele não chegou ainda e, evidentemente, seria melhor que ele já tivesse chegado e, portanto, Spinoza faz um convite à alegria no lugar da esperança. E ele acredita mesmo que, se temos a mente povoada por conjecturas de passado e por conjecturas de futuro, estaremos despreparados para nos relacionar com o mundo na sua imediatidade, na sua presencialidade. Ou seja, é um desperdício do ponto de vista dele a gente projetar coisas, é um desperdício a gente ter algum tipo de saudosismo, está certo? Porque, no final, a gente para de viver, não sei se para, mas impede da gente ter a compreensão. É enfraquecedor da vida. Isso, impede da gente ter o relacionamento do momento, portanto, impede a minha compreensão também disso, não só a minha potência, mas a minha compreensão, não é isso? E a gente vive num limbo. Num limbo. Num limbo falso. Onde o que a gente imagina é fraco para a vida e o que a gente vive é enfraquecido pelas conjecturas. É o caso de quem está na aula, perdão pelo exemplo tão marcado pela trajetória, o cara está na aula pensando em outra coisa. É a famosa viajada. Claro. O cara não está lá, ele não está nem aprendendo, nem viajando, nem nada. Exato. A viajada é muito curiosa porque ele se imagina em Cancun estando na aula de espinosa. Ele não está nem desfrutando de Cancun e nem da aula de espinosa, então, ele está dividido propriamente e, portanto, enfraquecido. Seria, portanto, melhor que ele optasse ou por viver a plenitude da intensidade da vida na aula de espinosa ou abandonasse a aula de espinosa e pegasse um avião para Cancun. Então, essa é um pouco a ideia. Como espinosa? Porque parece assim, é uma decisão, está certo? Parece que ele diz assim, você tem que decidir viver o agora. Estou meio resumindo. Decidir é uma coisa consciente. É. Está certo? Então, ele acha que a consciência tem essa potência, essa força toda de nos obrigar a abandonar a ilusão, abandonar o saudosismo e viver na realidade. Nós temos esse poder porque teoricamente o que a gente vê na vida, não teoricamente, o que a gente vê na vida, não é assim que as coisas acontecem. Não. As pessoas vivem muito mais na ilusão do que no dia a dia. É verdade. Está certo? Até porque a presencialidade estrita é insuportável. dolorida. É dolorida. Certo? Agora, naturalmente... Você entende o que eu estou falando? Entendo. Existe uma razão tão poderosa a esse ponto? Mas então, mas Spinoza recomenda a filosofia, o exercício de pensamento, o trabalho sobre si como condição... Como cura. Como cura para isso. Como condição de uma vida melhor. Exato. Quer dizer, em outras palavras... O trabalho de uma vida. É. Não é uma filosofia estritamente conceitual, mas é uma filosofia conceitual que discute a possibilidade de uma vida melhor. Uma prática de vida. É. Isso. Se a filosofia não serve para ser feliz e para viver melhor, pois então... Para que serve? Então, penso que, nesse sentido, a contribuição é imensa porque não só você discute, digamos, a vida na sua rudeza, na sua crueza, como você discute também, dentro dessa crueza, as condições dela ser melhor. Como que a gente lida com tudo isso. quer dizer, no final, os escritos dele, não manual, no sentido, mas é um mapa de autoconhecimento, sei lá, se a gente pode colocar dessa maneira. É um convite à reflexão sobre a própria vida, sobre o que acontece com você. Aliás, é impossível ler um pouco desse autor sem começar a analisar-se, provavelmente, a se dar conta do que acontece com você à luz dos seus conceitos. Então, hoje, por exemplo, eu, quando me refiro às minhas alegrias e às minhas tristezas, eu me refiro à maneira ensinada por Spinoza, ou seja, eu identifico o meu ganho de potência a partir de uma causa qualquer. de uma causa qualquer. E, mais incrível, quando ele fala que o amor é a alegria acompanhada da ideia da sua causa, mais ou menos assim, eu me alegro, vou usar a inteligência para identificar o que no mundo determinou a minha alegria, e aí, eu vislumbro a possibilidade de ter sido alguma coisa qualquer que me alegrou, então, eu deduzo que o meu amor por aquilo que é causa da minha alegria. Uma definição lindíssima. Eu amo aquilo que me alegra e que me eleva a potência. Eu amo aquilo que me alegra. E aí tem o odeio também? E tem o odeio, o ódio é a tristeza acompanhada da ideia da sua causa. De você identificar a causa. Claro. Agora, veja, o convite é fazer da alegria o amor. E se você perceber a diferença entre a alegria e o amor é a consciência das causas da alegria. Da alegria. Amor é saber aquilo que te causa alegria. da maneira mais precisa possível. Claro que você pode se equivocar. O que não é muito fácil também. É, você pode se equivocar. Paixão? Ele falou sobre paixão? Não? É bom, no final das contas, essa é uma grande... Porque paixão é dito como um desvio de amor. Não, não, é que para ele, paixões é tudo, no final das contas. Os afetos. As paixões, é isso, é. O estudo dos afetos. Então, eu penso que na passagem da alegria para o amor, há um ganho de lucidez imenso que se exige para isso. E é claro, enquanto a alegria é vivida na sua estrita potencialidade e energia vital, o amor permite, digamos, a construção de trajetórias amorosas, digamos assim. Porque se eu tenho consciência daquilo que um dia me alegrou, evidentemente, isso me permitirá a busca de novas alegrias com alguma competência. Ele teve uma vida muito ruim, está certo? A gente estava falando lá no começo. Ou seja, a vida dele teve mais tristezas do que alegria, provavelmente. Como a de todos nós. Mas talvez a dele pior. Talvez um pouco mais do que as nossas, etc. como ele enxergava isso? Ele tinha um conceito de justiça no sentido de falar assim, mas é injusto que seja mais triste do que... Isso nem passa. Não. Pelo contrário. É assim e pronto. É assim e pronto. É assim e pronto. Estando o Deus na imanência das coisas como elas são, pois então é o que é. Mas Deus era justo ou não era justo? Ou ele não olhava com esse olhar de justiça? É. Você pode até dizer que Deus é justo se você adequar a noção de justiça à filosofia dele. Não como uma idealidade cheia de atributos, mas sendo as coisas... É justo porque é. É justo porque é assim. É porque é. É porque é. Então, nesse sentido, as oscilações de potência a que estamos submetidos, elas resultam mecanicamente do encontro de corpos que são os nossos com corpos que não são os nossos. De uma maneira aleatória. É o que só poderia ser. De uma maneira aleatória. Ou não. De uma maneira ordenada. Ordenada que eu digo se existe uma ordem. Se ele acredita que existe uma ordem. Ou seja, você é mais sortudo que eu. Você se deu melhor porque existe uma ordem. Não, de forma nenhuma. É o que é. Dado o corpo que é o meu e dada a alma que é a minha, lembrando que para a espinosa o corpo e a alma poderia dizer são a mesma coisa no sentido de que é o corpo que pensa, é o corpo que sente, é o corpo que faz tudo. A alma seria uma espécie de parte da funcionalidade do corpo, parte daquilo que eu sou. Então, dado o corpo que é o meu e dado o mundo que eu encontro, eu só poderei sentir o que eu sinto. Então... Mas então porque a gente às vezes se sente injustiçado com a vida. Porque a gente fala assim, pô, mas eu não mereço isso. É ignorância. É ignorância. É ignorância. É ignorância. essa questão do merecimento nesse olhar. Não. É assim. É assim. Você que é burro. Você acha que você... É, não sei se... Não, burro é forte. Mas é decidir. Ignorância é melhor porque eu não sei que não deveria pensar assim. E aqui entra um elemento que é muito legal que é a discussão do livre-arbítrio. Quer dizer... Que no caso dele não tem. Nenhum. em outras palavras como os encontros são o que são geram os afetos que as geram e como a nossa intelecção está imbricada aos nossos afetos e não controlamos. Então aquilo que chamamos de liberdade para escolher nada mais é do que o resultado daquilo que só poderia ser como é. mas eu tenho a decisão de tentar conhecer isso dentro do raciocínio dele eu tenho essa decisão que eu posso tomar ou não. É, mas... Não é isso assim? Isso é um tipo de livre-arbítrio, não é? Não, mas esta mesma será a única que puder ser porque o livre-arbítrio pressupõe... Você entende, né? O que eu estou falando? Eu posso decidir ter esse conhecimento. Mas veja, é... É... Sim, você pode decidir desde que você entenda que a decisão que você tomar é a única que você poderia tomar. Já foi tomada, quer dizer... É. Já foi tomada... É, é, é... Não, é... Já foi tomada da ideia de que já estava tudo pronto ou que tem um destino nem uma coisa nem outra. Não nesse sentido, é. É. Dada a materialidade que te compõe e o mundo que está diante de você e as hipóteses de vida que passam pela sua cabeça que são as únicas que poderia passar, você deliberará... Só poderia... Eu só poderia tomar essa decisão. É, exatamente. Então, é... Bem, então você dirá mas como é que eu tenho a sensação de ter escolhido a roupa que eu pus? A sensação de ter escolhido... Então, esta sensação de liberdade também é uma forma particular de ignorância da complexa rede de causalidades que age sobre... Incide, digamos, sobre as nossas decisões. Quer dizer, como eu não sei por que eu decido como eu decido, eu chamo de liberdade a mim e a ignorância. Eu me ludo e acho que sou eu que faço. Porque, no final das contas, aquele que se acha, digamos, soberano, gestor da própria trajetória, ele está sugerindo de que não há fora dele causas que o determinem ou, se há, ele pode se opor a elas. O que é uma pretensão quase divina mesmo, no seu sentido mais tradicional. Eu sou causa de mim mesmo, eu sou gestor de mim mesmo, eu sou... É como se a goiabeira desabrochasse, dadas as condições de terra, de água e de sol, como só poderia desabrochar, mas como você não tem nada a ver com a goiabeira, como você é especial, então você não. Você tem liberdade, coisa que a goiabeira não tem. Ela poderia resolver dar bananas. O que vale para a goiabeira vale para você também. Eu entendo perfeitamente na hora que a gente está se iludindo a respeito de ter uma opção sobre as coisas. Hoje, a neurociência, você já deve ter ouvido falar isso, a gente decide inconscientemente alguns segundos antes da gente achar que decidiu. Ou manifestar, dizer, é um pouco isso que ele está falando. Parece um pouco premonitório do ponto de vista dele. Quem vai fazer essa ponte com muita felicidade é o Antônio Damásio num livrinho chamado o acerto de Spinoza ou o encontro com Spinoza. Depende um pouco da tradução. Onde ele mostra o quanto a neurociência contemporânea chancela certas intuições filosóficas lá de 1600. É inacreditável, porque no final está dizendo isso. Está dizendo isso. A gente não decide. A gente já decidiu e a gente pensa que decide. E no final ele... Loucura, né? É, eu acho um pouco também. 500 anos atrás, o cara falando um negócio desse... Eu sinceramente... encontro muitos motivos para problematizar, porque se tudo é assim tão inexorável, o princípio da responsabilidade fica difícil de você pensar, né? Claro, você matar alguém é porque eu mataria alguém. Não é estranho? E se você pegar uma metralhadora no cinema e matar uns 20 ou 30 é o que só poderia ser, né? Você tem que botar... Mas é difícil conviver com essa ideia. É muito difícil, né? Porque a ideia de justiça vai embora, a ideia de responsabilidade vai embora. Quando você vai julgar alguém, você sempre pressupõe que esse alguém poderia ter agido diferentemente. É. E veja, por exemplo, pensemos na nossa vida contemporânea e, portanto, nessa situação que vivemos de tanta gente sendo acusada no setor público e no setor privado de malfeitos e de condutas inadequadas, etc. Ora, sempre se poderia dizer que, dada certa materialidade e certas condições materiais de vida, aquilo tudo é inexorável, etc. Então, existe sempre uma tendência de você avaliar o comportamento das pessoas a partir da premissa de que elas poderiam agir diferentemente. E se alguém estiver te espancando um dia, não adiantará nada tentar pedir para que pare de te espancar porque este alguém é resultado de uma equação material poderosa contra a qual ele mesmo não pode lutar. Será mesmo, né? Então, perceba o quanto é incrivelmente subversivo esse tipo de proposta frente ao senso comum. O nosso senso comum definitivamente não é espinozano. Vale lembrar isso, né? E por isso, talvez, que seja tão glamouroso e tão atrativo falar desse autor porque ele diz coisas que não é o que as pessoas diriam aí esperando o ônibus na rua. Eu fico, por exemplo, vamos voltar para essa questão mesmo, parece destino. Eu sei que não é destino, mas o jeito parece esse. As coisas são como são, acontecem como acontecem, teoricamente não há nada a fazer. Não é isso? Que é um meio... Bom, é assim. Dane-se. Então, não pressupõe, e eu não sei se na vida dele foi assim, não pressupõe não há nada por que lutar, não há nada por que querer melhorar, por exemplo. O Brasil é um país injusto, tá certo? Eu acho que pelo contrário. É um país extremamente injusto. Tá? É assim, é um jeito de olhar. É, não, mas não é o jeito de Spinoza. Então, como que ele olharia isso? Não, ele, eu diria que a própria iniciativa de produzir uma filosofia tão poderosa é revelador de um pensamento que acreditava profundamente na possibilidade transformadora. Transformadora. Mas essa possibilidade transformadora, ela resulta de forças que são, por sua vez, as que são. Mas eu não tenho interferência, teoricamente. porque tudo depende muito do que você chama de eu. Se você passar a entender como eu, não uma entidade autônoma, mas, digamos, um certo feixe de energias que passa por você durante um certo tempo, aí você se sentirá mais parte de um todo e, portanto, digamos, se sentirá menos enquanto singularidade autônoma responsável pelo que faz. Entendeu? É preciso se colocar mais dentro de uma perspectiva de estar vinculado a uma teia caótica de intercâmbios vitais e aí você será menos Clóvis, menos Celso e mais manifestações de energia que passam por você. Eu entendo, mas, assim, só quero voltar nisso. Se, de alguma maneira, nada poderia ser evitado, vamos dizer assim, por que se esforçar? Essa é a coisa que eu não entendo. Onde que ele coloca? Por que eu devo me esforçar para transformar se eu não posso evitar nada? Então, onde que ele se agarra nisso, já que ele é um cara que acredita em transformação? Não, mas... Como é que isso acontece? O fato de você estar seguro de que as equações de energia, de potência, são o que são, não implica que não possa passar pela sua cabeça a possibilidade do aperfeiçoamento, da revolução, da transformação. Mas como ideia, como desejo. Não, mas... É, é. Mas é... Ou não. Então, mas... Projeção. Mas isso aí também é o que é. Então, quer dizer, no final das contas, o grande problema é que estamos acostumados a pensar o nosso pensamento e as nossas ações como uma espécie de patrimônio nosso, propriedade nossa, parte da nossa identidade. Se isso se diluísse um pouco, veríamos que, no final das contas, tudo é energia em trânsito. E aí, a energia em trânsito, ela poderá ser, no sentido da emancipação, da transformação, como poderá ser no sentido da conservação, da regressão, da poupança, da prisão de ventre, do, né, do antifluxo. Bom, eu quero tentar fechar. Como que o Spinoza, de um jeito resumido, a gente já passou por isso, mesmo para a gente fechar, como que ele vê a natureza humana, o homem? Quem somos nós por o olhar do Spinoza? o homem é um esforço de preservação do próprio ser, tal como eu. O homem é uma manifestação, entre outras, de energias vitais que buscam perseverar no seu próprio ser. E o homem tem, digamos, armas ou predicados específicos nessa luta, que são o seu corpo, como tudo o que vive, e uma forma particular de uso da inteligência e da razão, que é singular e é diferente de outros entes viventes. mas, por detrás de tudo que o homem pensa e de tudo que o homem faz, reside o mesmo fundamento que você encontra numa planta que, apesar da hostilidade do meio, resiste em busca de continuar viva. se você já fez jardinagem, deve ter percebido que tem plantas que resistem incrivelmente a tudo, perseverando no próprio ser, pois, a rigor, estamos fazendo a mesma coisa, só que nos servindo de recursos e competências diferentes do pequeno abacateiro que, embora não esteja no lugar ideal, continua ali firme, perseverando, lutando contra a sua própria extinção. Boa! Alô! Alô! Alô!